Salve, salve, salve galera, Zenilson aqui na área, então galera, muitas pessoas ainda estão com dificuldade para encontrar os ossos grandes galera, e aqui eu vou ensinar para vocês um bug para vocês conseguirem pegar os ossos grandes fácil aqui galera, e vai ser aqui na bruxa, beleza galera, vamos lá então, e eu estou levando uma roupa militar, kit médico, certo, e estou levando galera, uma 12, porque é das minhas armas preferidas para me matar a bruxa, isso aqui ó, para matar os zumbis, certo, não estou trazendo C4 galera, porque se precisar de C4, eu pego das mensagens que eu tenho, beleza galera, então vamos lá galera, vou ensinar para vocês um bug aqui, para vocês conseguirem pegar os ossos grandes, para vocês conseguirem modificar suas armas, beleza, mas primeiramente galera, eu conto com suas forças aí, suas ajudas e seus apoios, para o canal crescer mais e mais, conto com vocês para dar o like, e conto com vocês para compartilhar o vídeo, e quem não for inscrito, se inscreve, beleza galera, resumindo, dê o like, quem é novo no canal, seja bem vindo e se inscreve, vamos lá então, que eu vou ensinar o bug para vocês, Eita galera, me lasquei ó, tá cheio de zumbi aqui, então vamos fazer a limpa desse zumbi aqui primeiro galera, aqui, e aqui, certo, deixar aqui, vamos limpar primeiro, o zumbi dessas áreas aqui galera, para a gente começar a enfrentar a bruxa, certo, Como vocês sabem, quando tem zumbi assim galera, o que vocês vão fazer, deixa eu ver aqui quem que está ali, se é o zumbi ou se é a bruxa, aqui o zumbi, quando tem zumbi assim galera, vocês precisam trazer duas C4, certo, para você destruir o casulo da bruxa, para o zumbi não atrapalhar você, a hora que estiver matando a bruxa, certo, mas mesmo assim que esses itens que eu trouxe aqui, eu consigo matar ela fácil galera, ó, tá vendo o casulo, Destrói o casulo galera, que assim fica fácil para vocês matar a bruxa, cadê aqui, aí eu vou ensinar galera, se ela não me dar o osso de primeira galera, eu vou ensinar vocês como é que faz o osso vir, entendeu, eu vou ensinar vocês a bugar aqui, aí, pronto, zerou ela, deixa eu ver, tem que fazer a limpa do zumbi aqui galera, Se não, não adianta você lutar com a bruxa, que esse monte de zumbi aqui, você não vai conseguir matar, vai aglomerar aquele monte de zumbi em cima de você, você não vai conseguir nem enxergar perto da bruxa, então mata primeiro o zumbi aqui na maior calma, limpa a área, certo, destrói todos os zumbi, não precisa ter pressa, tá vendo, tô limpando tudo a limpa aqui, matando todos os zumbi, certo, então a hora que não venha o osso de primeira galera, vou mostrar para vocês como funciona o bug, porque você viu o osso de primeira vai ficar meio complicado, mas dá para ensinar ainda, Certo, aí, tem que destruir esses casulos galera, para, para não sair zumbi, quando você não destruir esses casulos aí, ela que a bruxa vai encher a vida, ela chama um monte de zumbi para vir em cima de você galera, aí fica difícil de matar o zumbi, será que você vai fazer aqui? E aí, já matei, certo, vamos lá, deixa eu ver se será que eu já limpei a área aqui galera, depois de limpar a área galera, o que você vai fazer, você vai destruir os casulos, eu vou pegar uma c4 aqui para destruir os casulos, certo, aqui na parte de arma, isso que é bom galera, você sempre fazer duas c4, você não sabe quanto você vai precisar, uma, duas, certo, peguei duas c4, agora o que eu vou fazer, antes de eu começar a enfrentar a bruxa, Eu vou pegar e vou destruir o casulo dela, para ela não ficar chamando muito zumbi, certo, aí, menos um, pode destruir o outro casulo dela, certo, aqui, vamos dar um perca nela, Aí, vamos destruir esse outro casulo dela, certo, e agora vamos enfrentar ela galera, chega junto bruxa, para você morrer, ó, e uma galera, eu gosto da 12, porque a 12 arranca os braços dela, aí ela não consegue dar aquele hit que ela dá na gente, sabe, Aí, ó, chamou o zumbi, como eu destruí o casulo, não vai vir muito, ó, vem o pianinho para cima de mim, não vem meter o bolzão para cima de mim, não, porque eu sempre vou ficar conzado no peru aí, tá ligado, Aí já saiu, tal, saiu o match bala, aí a 12, é bom galera, porque a 12, vem cá fiote, eu vou matar o c4, a 12 é bom que a 12 arranca os braços dela, aí, tá vendo, a 12 é bom que ela arranca os braços dela, ela não consegue dar esse hit na gente aí, ó, E aí, ela vai encher a vida, tá, quando ela vai encher a vida, eu vou sentar na, se acusar nesse zumbi aqui, ó, pode vir, pode vir todo mundo, aí ó, se acusar no peru aí, é todo mundo, Oxi, o que aconteceu aí, então toma, aí ó, aqui, olha lá, não tem os braços dela, tá vendo galera, pera aí, não tem os braços dela, não consegue dar aquele hit na minha, só encher a 12 aqui, Aqui, ó, Assim, ela vai fazendo a fila, vai fazendo a fila que tem 12 aqui pra todo mundo, vamos ver aqui, deixa eu ver se ela derrubou o osso, ela derrubou o osso de primeira galera, Não é pra ter dropado o osso agora, mas mesmo assim galera, eu vou ensinar pra vocês aqui, certo, vamos fazer de conta que ela não derrubou o osso, aí o que que você vai fazer, Tá vendo, eu tô aqui e tal, você vai fazer o seguinte, vai fazer de conta que ela não derrubou o osso, você vai pegar, vai fechar o jogo, certo, fechei o jogo, Certo, aqui, fechei o jogo, tirei da tela que tava minimizado, você vai entrar nesse aplicativo aqui que eu ensinei pra vocês, É uma app que ensina a colar pasta, certo, tá abrindo, entrou, entrou, você vai entrar aqui em armazenamento, vai entrar em android, vai copiar a pasta, Que essa daqui é uma cópia da original, copiei, colocar aqui em data e colar aqui, certo, que é onde que fica a pasta original do jogo, Espera, espera o tempo, aí vai copiando, depois que você copiar, você vai lá na bruxa de novo, certo, Tá copiando, tá copiando, vou esperar, 92%, copiou, certo, o que que você vai fazer agora, eu subscrevi e passa, eu vou entrar no jogo de novo agora, tudo entre isso, Tá vendo, voltou aqui tudo normal, galera, ó, tá vendo, tudo aqui, o que que eu vou fazer agora, eu vou entrar aqui de novo, Certo, vou encher a vida, deixa eu ver se já tá limpa a área aqui, porque eu lembro que eu tinha limpa, não tinha matado todos os bim, ó, não tá todos os bim matados, certo, Deixa eu destruir o casulo, lembre-se, deixar a área limpa, tal, ali, acho que é a bruxa, né, deixa eu ver, tem outro casulo dela ali, que eu quero destruir, Cadê? Ótimo, você é tipo, reveta a bruxa, galera, é como se vocês nunca tivessem matado ela, é agora, eu vou enfrentar ela, ó, lá, aqui, ó, Aqui, vou cair cíli de cor aqui, né, eu gosto da 12, velho, porque a 12 destrói o espaço dela, ela não consegue ir, cadê? Então, vem aqui, mata aqui e tal, mata aqui, aí, ó, uma vez, ó, aí, ó, ó, lá, Aqui, os barros dela fora, tá vendo? Acho que eu gosto de usar a 12, porque a 12, é, lá que os barros fora dela, ela não consegue dar aquele hit na gente. É, posso, uma vez, que ela já vim, já vai morrer. Tem que tomar cuidado, ó, deixa eu ver esse monte de zumbi, esperar que encher, tal. E aí, galera, vamos ver? Dropou de novo. Então, galera, é assim que você vai fazer, certo? Quando ela não dropar o osso, você vai pegar e limpar a pasta, certo? Limpou pasta. Aí, você vai ir fazendo, é, colar a pasta, desculpa, galera. Você vai colar a pasta e ter apareceu o osso, não tem segredo, galera. Era assim que essa aparecida, eu queria mostrar pra vocês, entendeu? Então, esse é o esquema, galera. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem aí no comentário, como é que faz? Se tiver alguma dúvida, que eu vou responder a todo mundo, beleza, galera? Então, esse é o vídeo, só tudo pra mostrar pra vocês aqui, que vocês conseguem o osso grande e faz, galera, aqui nela. Aí, você vai fazendo o quê? Você vai limpando o pasta, até a hora que aparecer, beleza, galera? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. E eu vou nessa, fica todo com Deus aí. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Fui, tchau, tchau, galera! Tchau, 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 tchau!